Bem-vindos a mais um Leituras do Mês. Neste caso, são as Leituras do Mês de Setembro. Em Setembro, li 11 livros e foram excelentes 11 leituras. O total de páginas foi de 4.436, muito, aliás, talvez seja de relação de mais páginas para menos livros, porque há meses em que li mais livros, mas as páginas não estão tão diferentes disto, ou seja, li livros mais pequenos. 6 autores do sexo masculino e 3 autoras. Em termos de nacionalidade, li 4 autores ingleses, 3 autores americanos, 2 autores suecos e 1 autor norueguês. Eu conto 2 autores suecos porque um dos livros que eu li foi de uma dupla. Todos os livros que eu li foram em inglês. Aliás, deve ter sido o primeiro mês, se não foi o primeiro, foi o segundo, em que li apenas em inglês. Em termos de anos, li 5 policiais, 3 livros de banda desenhada, 2 livros de fantasia e 1 clássico. Foi também o mês em que ouvi, li mais audiobooks. Li no total de 5, o que é muita coisa. Em termos de datas, li um livro publicado em 1938, 1988, 1906, 1907, 2001, 2006, 2010, 2015, 2 de 2016 e 1 de 2017. Dei 4 estrelas a 7 livros, 4 estrelas e meia a 2 livros e a outros 2, dei 5 estrelas. Portanto, como podem ver, foi mesmo um mês recheado de boas leituras. Comecei o mês com uma leitura conjunta, que inicialmente era uma leitura conjunta, mas eu acabei o livro muito antes do Vasco. O livro é o American Gods, do Neil Gaiman. O Vasco desafiou-me, o Vasco do canal CreepySense, desafiou-me a fazer uma leitura conjunta, mas chegou-me a um certo ponto o livro, muito cedo no livro mesmo, em que eu entrei em velocidade cruzeiro e nunca mais parei. Este livro é viciante. Pelo menos para mim foi viciante. E eu só queria continuar a ler, continuar a ler, continuar a ler. Desculpa, Vasco, fui uma má companheira para uma leitura conjunta, mas este livro agarrou-me e eu tinha que saber o que é que se passava, o que é que ia acontecer. Foi um dos livros a que dei 5 estrelas. O segundo livro que terminei de ler foi o Jack and Jill, do James Patterson, que é o terceiro livro da série Alex Cross. De seguida li o primeiro livro que alguma vez li da Angela Marsons, que é o Silent Scream, que faz parte da série D.I. Kim Stone. É o primeiro livro da série, do qual gostei bastante e estou interessada em continuar a ler. Depois li 3 livros de banda desenhada, todos na mesma série. A série chama-se Postal. Eu li o volume 3, 4 e 6 e é escrito por Brian Hill e com ilustrações de Isaac Goodhart. Como é que vos vou explicar sobre o que é que é esta banda desenhada sem entrar em grandes pormenores? Esta banda desenhada é sobre uma pequena cidade perdida nos Estados Unidos, uma cidade ilegal, ou seja, que não aparece em mapas, e que é constituída por foras da lei. Todo tipo de foras da lei. Seja ladrões, violadores, assassinos, ex-militares, tudo aquilo que possam pensar. A personagem principal, o Mark, sofre de Asperger. E essa parte é muito interessante, porque ele muitas vezes não tem a noção do que é certo e do que é errado. E há muita coisa errada à volta dele. O que eu achei foi que estes três volumes que li não tinham tanta qualidade quanto o primeiro e o segundo volume, e que não houve tanto, eu vou dizer, controle de qualidade, não só em termos da história e também de alguma coerência entre a história, mas também no desenho. Havia alturas em que havia painéis da banda desenhada que, quando se rodava uma personagem, quando a personagem dava três quartos ou quando estava de perfil, que deixava de parecer a mesma personagem. E isso é... É triste. Mas, pronto, não foi por causa disso que eu deixei de ler. Não sei se vou continuar a ler esta banda desenhada. Ficou com alguns cliffhangers, mas também a história não foi muito continuada desde o segundo... A história tinha ficado parada num cliffhanger no segundo volume. E o terceiro volume não pega. No quarto volume há assim umas coisas... Mas não há ali uma linha temporal. E isso também chateou um bocadinho. A história não me deixa de ser interessante e de dizer coisas que me continuam a entesmar, mas há aqui outras coisas que me... Depois ouvi um audiobook, o The Bat, do John Asbo, que é o primeiro livro da série Harry Hall. Foi muito interessante regressar esta personagem do Harry Hall. Foi também interessante ver algum do seu passado que eu não conhecia. Ver também o desenvolvimento da personagem. E... Algumas das coisas que eu li neste livro justificam alguns... Alguma das maneiras de estar da personagem. E também de... Justificar algumas das posições que ele tem nos outros livros que eu já li. Depois terminei de ler The Crow Girl, que foi um dos outros livros a que dei cinco estrelas. Não me vou adiantar muito. Vou tentar fazer um vídeo de opinião. Por isso... Esperem por ele. De seguida li Vanish da Tess Gerritsen, que é o quinto livro da série Rizzoli and Isles. Gosto imenso da escrita da Tess. Ela consegue... Não é bem surpreender até a última página, mas... Pelo menos deixa-me interessada até a última página. As personagens dela, tanto a Rizzoli e a Isles, não são tão clichê como outras personagens de outros livros que eu já li. E depois, para algo completamente diferente, li o Weird Sisters de Terry Pratchett, que é o sexto livro da série Discworld e é considerado o primeiro ou o segundo livro da série Witches dentro da série Discworld. Bem, e depois de ler temas muito pesados para September Thrill, este foi uma boa leitura para... Na medida em que está cheia de humor, algum humor um pouco negro, mas... Humor, fantasia e era uma coisa bem mais leve do que outros livros que eu estava a ler. O último livro que terminei foi o Rebeca de Daphne du Maurier. Eu apenas dei-lhe quatro estrelas e meia e penso que isso tenha tido a ver com o meu ritmo de leitura. Eu ligo de uma forma lenta e espaçada e é um livro que pede para a pessoa ler não de uma assentada só, mas quais. É uma excelente obra de suspense. Gostei muito da escrita da autora, gostei bastante da nossa narradora e personagem principal e ver o mundo um pouco pelos olhos dela. Apenas fiquei com um livro a meio e que não consegui acabar durante setembro. Esse livro foi Shirley Jackson Rather Haunted Live, que é uma biografia escrita por Ruth Franklin sobre a escritora Shirley Jackson. Normalmente não é algo que eu costumo ler. Eu não costumo ler biografias, mas confesso que esta está a ser muito interessante e apesar de serem quase 630 páginas de biografia, eu estou um pouco mais de meio e a gostar imenso. Também estou a demorar um bocadinho mais porque estou a lê-lo no telemóvel e como podem perceber as letras são pequenas, é uma coisa digital e eu prefiro livros. Ponto final parágrafo. E por isso mesmo a leitura tem sido aos poucos. Mas está a ser fascinante. Muitas vezes a Ruth Franklin faz uma ligação entre a escrita da Shirley Jackson e o seu estado de espírito e a sua vida e o sítio onde ela estava a viver e essa parte é muito, muito, muito interessante. Apesar de eu ainda ter lido poucos livros de Shirley Jackson e às vezes haver alguns spoilers mas eu como não me importo com isso é interessante e está-me a dar mais vontade de ler livros de Shirley Jackson, continuar a ler Shirley Jackson e obviamente saber mais sobre a autora. Foram estes os livros que eu li em setembro. Foi um mês muito recheado de boas leituras. Eu já fiz a minha TBR para outubro eu vou deixar aqui nos cards se vocês estiverem interessados em ver. Eu já também fiz uma wrap-up dos livros que li para a September Thrills. Se já tiver publicado também vou deixar nos cards e vocês o que é que leram em setembro? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau.